Eu escrevo essa carta Creio que o Senhor vai ler Pedi ao Espírito Santo Pra levar até você Com minhas lágrimas descendo Essas letras azurei Sei que faltarão palavras Silêncio também sabes ler Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia a raiar Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer Eis o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo E sem me importar de quem Só Tu és a minha luz Quando minha alma grita No escuro, ó Jesus Eu não quero esse peso De um mundo carregar E perder a minha alma E o prazer de te adorar Leva embora a ansiedade Me ensina a descansar O choro dura uma noite És o meu dia a raiar Acordei com essa vontade Muita vontade de viver Ajoelhei-me aos pés da cama Só pra te agradecer És o meu maior milagre Tua presença é minha cura Se revela em detalhes Uma mão que me segura Me ensina a te ver No bom dia de alguém Num abraço tão singelo Sem me importar de quem Só Tu és a minha luz Quando a minha alma grita No escuro, ó Jesus No escuro, ó No escuro, ó No escuro, ó ず Mano Han O Quest Yeah Amém.